Eu tenho uma pequena, linda, que mora em Copacabana e gosta de andar bacana. E toda semana ela vem com o vestido alinhado e com o dedo compreensado, quando ela passa... O senhor se incomoda de tirar o seu cotovelo da minha axila fazendo favor? Obrigada, tá? Ai, que inferno. Que inferno? O quê? Nada, Fátima. Será que eu tô no mesmo ônibus que você? Amor, hoje nada me abala. Que alegria. Posso saber por quê? É porque hoje eu tenho dentista. Primeira vez que eu vejo alguém tão animada porque vai tratar dos dentes. Que dente que eu? Vou e ver o Armani na hora do trabalho, que eu falo pro Djalma que eu tô com dor de dente e ele me libera. É? Assim, no meio do expediente? Tipo, virou bagunça? Poxa, Sueli, eu tenho que investir na minha relação com o Armani, né? Se você ia investir numa coisa que fosse só sua, que o Armani é de aluguel. Tô nem aí que o Armani é de aluguel. Hum, tô nem aí. Au, au, au. Sueli, presta atenção. O Armani é sapo. Você gosta de príncipe. Eu gosto de sapo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha. Se ele vem ver. Olha. Ai, meu velho Djalma. Tanto tempo que eu não vi a carinha dele. Esse retrato tava perdido lá no estoque. Eu quero reparar uma injustiça histórica com o homem que fundou essa loja. Nossa, uma injustiça com o homem que deu emprego a nós duas. Não, esse retrato vai ficar aqui. Eu quero que todos saibam o orgulho que eu sinto do meu pai. Ah, não. Você vai chorar, Djalma. Deixa ele. Deixa ele se emocionar. É o pai dele. Eu não vou chorar. Eu sou tão pouco comovido. Ai, dá pra ele, né, Nath? Igual o pai. Eli, seu namorado já apareceu aqui, na loja, assim, umas duas vezes pra te procurar. Namorado? Que namorado? Eu não tô namorando ninguém. Bom, então, da próxima vez que o Jurandir aparecer, você diz isso pra ele. Bom dia. Bom dia, seu Jalita. Bom dia, sua Eli. Aquele seu funcionário folgado tá aí? Jalandir? Ei, seu Jalita tá aqui. Sussu, veio ver seu gostoso, né? Jurandir, que papo é esse de você ficar espalhando por aí que eu sou tua namorada? Pô, tu não é mais minha mulher. Não é minha namorada, tu é minha o quê? Eu sou tua ex-mulher, você é meu ex-marido. Você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. Não fica misturando as coisas, não. Tá legal? Pô, imagina se eu estivesse saindo com um cara aí. Tu tá saindo com um cara? Não, mas e se eu estivesse? Não é legal você ficar dizendo pra todo mundo que eu sou tua namorada. Se eu estiver saindo com alguém? A regra vale pros dois. Não, é pra eu saber, porque eu sou muito assediado, sabia? Posso imaginar. Tem dia que eu tenho que distribuir sem pra evitar tumulto. Faça bom proveito, foi pra isso que a gente assinou o divórcio, não foi? É o que você quer. É isso aí. Então tá. Maravilha. Show. Tchau, senhor Jalita. Bom dia, Saini. Isso não vai dar certo. Ai, eu tava louca pra te ver. Bom dia, dona Fátima. Bom dia, dona Sueli. Bom dia, seu, Armani. O que foi, Armani? Você tá em campanha política, é isso? Não, eu gostaria de apresentar a vocês a Carol. Carol? Ela é sobrinha da minha esposa e ela tá aqui no Rio especialmente pra comprar um vestido pro casamento dela. O meu tio disse que essa é a melhor loja pra eu achar meu vestido. É verdade. Não existe loja melhor do que essa. É. Seu Armani, por gentileza, o senhor me acompanharia um instante, gostaria de trocar uma palavra com o senhor em particular? Sim, sim, perfeitamente, dona Fátima. Muito obrigada. Com licença, é um prazer em conhecê-la. Carol? Carol, isso. Carol, então. Eu vou te mostrar alguns modelos bem bonitos. Você pode me acompanhar? Claro. Sim, pois não. Que balança, que balança dessa. Foi a senhora sua esposa que mandou essa X9 pra essa pirralha e fica de vigiar. Olha só, ela está doida pra comprar um vestido dela aqui em Copacabana. Minha mulher pediu pra eu tomar conta, pra eu ajudar e eu trouxe ela pra casa. E quando essa dedo duro vai ficar aí, hein? Se você fizer o seu serviço direitinho, ela volta mais rápido pra cidade dela. Armani, a gente, hein? Como é que a gente fica? A gente não fica. Não fala isso, e o dentista? Está desmarcado. Ah, não te avisaram? Foi desmarcado? Não. Não, não fala isso. E o tratamento está suspenso por tempo indeterminado. Você tem a paciência, hein? Não tem paciência, hein? Você fala isso porque você não tá, Armani, com a dor de dente que eu tô... Eu não vou conseguir, Armani. Eu gostei, mas é que eu tô na dúvida. Acho que tá largo aqui. Ah, isso a gente aperta aqui. Mas esse laço, também não sei. Tô na dúvida. Então, e esse aqui, ó? Ah, não, esse aí eu já vesti, né? Eu sei, mas agora de repente você veste de novo e gosta, não é? Fatima, ela já experimentou todos os vestidos da loja. Ah, não, pera aí, pega a minha bolsa ali. Eu vou apertar. Não, o que eu queria, na verdade, o que eu tinha imaginado era um vestido parecido, assim, com esse aqui, ó. Nossa, que noiva linda. É minha tia, mulher do tio Armani. Ó que linda, ó. Bonita, né? Eu tô... Tô sem meus óculos, não consigo ver direito. Ah, não, mas ela é linda. O meu tio Armani vive dizendo que ela é uma deusa. Ai! Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Esse vestido deve ter dado sorte pra ela, porque o casamento dela com o tio Armani é maravilhoso. Ai! Ai, desculpa. Fátima, vai pegar seus óculos, senão a noiva vai virar uma peneira. Tá bom. Qual é a dela, hein? Quem? A Fátima? Ela é amante do meu tio, né? Eu saquei tudo. Vem cá, esse aqui não vai dar, não. Eu queria ver outro. Você me mostra? Uhum. Tchau. Ah, ficou amiguinha dela, muito bonito. A menina sacou você. Sacou o quê? Ela perguntou se você era amante do tio dela. Mentira. O que você falou? Eu quase engoli todos os alfinetes que estavam na minha boca. Pelo amor de Deus, o Armani não pode saber disso. Ele já é completamente paranoico. Fátima, qual é dessa garota? Eu não tô entendendo. Será que ela falou isso só pra me testar? Será que ela tá armando alguma coisa? Essa pirralha é ardilosa. Claro, né? Ela é sobrinha do Armani. Tchau. A pirralha já escolheu o vestido? A pirralha é nossa cliente e sobrinha de um colega lojista. Mas a sua cliente, ela é uma espiã enviada pela esposa do seu colega lojista. Quanto mais rápido ela for embora daqui, melhor. Se ela não gostou de nada, eu encomendei modelos em São Paulo. São Paulo? Você não tá vendo? Meu Deus, ela tá fazendo isso de propósito. Ela quer ganhar tempo pra ficar aqui empatando o meu lado. Preciso fazer alguma coisa sobre isso, Djalma. Vocês estão me conhecendo. Dona Fátima, olha, infelizmente o produto que a senhora encomendou está em falta. Até logo. É, mas infelizmente eu não vou poder ir embora enquanto o produto não voltar a estar disponível na prateleira. Carolzinha, minha filha. Se eu poderia, por gentileza, dar um pulo até o Rei do Berú de comprar o nosso almoço, já tem boa hora. Fala que é pra mim que tem discórdia. Você quer? Sua mulher, ela guardou o vestido de noiva do casamento de vocês? Você quer com o vestido novo da minha mulher? Eu quero que você traga ele pra cá. Fafó, você não tá pensando em fazer macumba contra a minha mulher usando o vestido dela, não, né? Você acha que eu sou mulher de fazer macumba com o vestido das outras? Pelo amor de Deus, não. Vou fazer uma cópia dele pra sua sobrinha. Fazer uma cópia do vestido dela? Ué, a pirralha não tá insistindo ali, cismando com o vestidinho da tia? Então o vestidinho da tia, diga o casamento que ela vai ter. Se você precisar de mais alguma coisa, um quibe, uma esfirra, um guia pra te mostrar a cidade, sabe onde me encontrar. Seu Chalita, não tem ninguém pra me atender aqui, não? E esse carçom folgado vai ficar aqui fora de papo curado? Se o senhor não tomar nenhuma providência, não há por que permanecer nesse estabelecimento. Gerandinho, vem aqui, tem que sair ali. Um momento. A gente se liga aí, hein? Tá bom. Hoje não, frereza. A menina tá noiva. Ela vai casar, tá sabendo? Eu também já fui casado. Quem sabe eu faço ela desistir dessa roubada, não é? O que a senhora vai querer? Eu quero que você vá pro inferno. Anota aí. Vá pro inferno. Nossa, que cara é essa? Morreu alguém? Sabe a cretina da sobrinha do Armani? Quem? A dedo duro, o X9? Tava lá, jogando charme pra cima do Jurandir, toda oferecida. Suelinha, você acha que o Jurandir vai trocar uma mulher assim como você pra uma franguinha daquelas? Assim como? Velha? Não, não falei velha. Você não é velha, você é uma mulher madura. Madura. Madura? Não, Sueli, madura, mas inteira. Interaça. Pode falar, Fátima, eu tô ficando velha, né? Peraí onde, Sueli? Me mostra agora onde é que você tá velha. Ai, Fátima, olha aqui, meu peito, minha bunda, tudo caindo, tudo flácido, entendeu? Pô, parece um pudim que deixaram fora da geladeira. Maluca, olha aqui essa coxadurinha, olha essa bunda dura. Você tá com o peito bom, cinturinha, você tá gostosa. Você tá gostosa. Você acha, né? Olha, você tá mega gostosa. Tô te falando. Ah, meu, vanda aqui. Jalma. Hum, oi. Jalma, eu acabei de presenciar uma situação muito grave. Tinham duas funcionárias com um comportamento estranhíssimo lá no estoque, tá? As duas estavam se apalpando. Quem que tá fazendo a poupada? Fátima e Sueli. Pronto, falei, sabe? Olha, se eu não chego aquela hora no estoque, eu não sei que barbaridade elas poderiam estar fazendo naquele lugar. Você não tá querendo me dizer que a Fátima e a Sueli estão tendo um caso? Eu sei, enlouqueceu. Não, não enlouqueci não, meu amor. Olha só, as duas moram juntas, não têm namorados fixos, vivem grudadas. Eu, hein? Flavinha, e se elas têm um caso, qual o problema? Qual o problema, meu amor? É que isso aqui é uma loja de noivas, é pra quem tá começando uma família, sabe? Tem que haver o mínimo de respeito, né? Você quer que eu faça o quê? Porque eu não jogo as duas na fogueira. Ah, você tá falando isso porque seu pai era gay. Ué, seu pai, você não sabia? Eu não sabia. E por que você acha que ele tinha uma loja de noivas, Gijão? Seu nome é Lola, bela sereia. Na praia de Copacabana, vai na onda, vive a sonha. Boa noite, Helenilda. Oi, Helenilda, vai com Deus. Opa, boa noite, seu Armani. Boa noite. Sueli tá na área, né? Fafá, Carolinha? Ué, cadê a pirralha dos infernos? Ah, a Carolzinha lá, conseguiu outro programa aí. Já sei até onde ela tá. Vambora lá, Sueli. Vamos que a gente chega cedo em casa e vê a novela. Pessoal, desculpa aí, nada pessoal não. Eu vou fazer meio chato falar até escutar, Sueli, mas o convite foi pra você, entendeu, Fafá? Porque meu carro não me alavou, é pra fazer lotação. Ah, tudo bem. Se a minha amiga não pode ir, eu prefiro até ir com ela no ônibus. Não, Fátima. Numa boa. Eu não vou pra casa. Eu tenho que resolver uns negócios aí. Vai com ele. Jura? Jura. Tchau. Obrigada, Sueli. E aí, vamos nessa? Pessoal, o dentista já ligou o motorzinho, entendeu? Vai. Hein? Volta. Procurando o namorado? Ele não é meu namorado, seu Chalita. Já na dia saiu. Ah, achei que ainda pegava ele aqui. Não, sobrinha de Anani pegou primeiro. Até o senhor, seu Chalita, eu mereço. Se a Eli já jantou? Vou jantar em casa. Não, o Chalita não tá fazendo pergunta. O Chalita tá fazendo convite. Pra mim? Ah, pode ser, seu Chalita. Obrigada. Garçom, Chalita quer fazer pedido aqui? Obrigada. Credo, é aqui que o vento faz a curva, é? Aê, tu deve ter gasto uma grana pra vir até aqui de táxi. E o tio Armani deu dinheiro. O tio Armani sabe que a sobrinha dele veio me encontrar. Qual o problema? Eu posso me divertir um pouco antes do casamento, não? Posso? Aê, ele devia era tomar conta de você. Ih, ele é meu tio, não é meu pai, não. Seu pai sabe que você veio pro Rio pra se divertir? Eu não tô entendendo, Julandia. Parece que você que não tá querendo se divertir. Não leva a mão, não, cara. Eu sou gamado na sua Eli. Eu armei tudo isso pra fazer ciúme nela. Pra eu ter avisado, né? Pra não fazer papel de boba. Na verdade, eu achei que você não ria. Desculpa aí. Se você quiser ir embora, eu te levo pra casa. Não é o maior respeito. Não, 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 não precisa, não. Eu tenho dinheiro pro táxi. Dá licença. Ops. Espera aí, Armani. Espera aí, Armani. Espera aí, espera aí. Desacelera aí. Tamo no meio da rua. Fala em ouvir desse carro aqui. Ninguém tá vendo nada, não. Fala em... Fala, Armani. Eu falei que eu não pratico em carro. Solta! Você tem uma mão pesada. Doeu, viu? Olha aqui, você quer sair comigo? Você marca a hora no dentista, entendeu? Agora pode acelerar aí. Vambora pra casa que você vai me deixar lá no meio. Fafa, olha só. Não dá pra levar você no meio, não. Que fica muito longe. Ainda tem que jatar com a minha mulher. Não acredito, Gretino. Pra que você me ofereceu carona, então? Você tem razão. Vou te pagar o táxi. Quanto é? E amarelo, é? Se você botar a mão nesse dinheiro, vou enfiar a mão na tua cara, hein? Sueli que tinha razão, sabe? Quem mandou gostar de sapo? Peraí, peraí, Armani. Peraí. Não, Armani, peraí. Não, Armani. Não, Armani. Não, Armani. 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 Obrigada pelo jantar, viu, seu Xalita? Seu Xalita, eu te amo. Xalita ama muito o Xaeli também. Fátima! Que isso? Você foi assaltada? Fui, menina. Roubaram o pouco que restava da minha dignidade. Cadê tua roupa? Perda total. Meu vestido ficou preso ali na porta do carro do Armani, ele arrancou o desgraçado e levou tudo. Bota o meu casaco. Obrigada. Sueli, até quando será que a gente vai ficar correndo atrás desses homens de quinta? Sei lá, você gosta do Armani, eu gosto do Jurandir, fazer o quê? Sim, mas se juntar os dois não dá um inteiro. Nossa, não tá com frio, não? Só um pouquinho. Não, vem aqui, então. Ai, tá gostosa. O que você acha? Muita merda gostosa. É, você também não está ruim, não. Ai, Sueli. Boa noite. Bom abril. Bora? Entre tapas e beijos é onde eu desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doidio. Mas se falco pra ele, meu mundo sem ele também é vazio. Será que a senhora pode fazer o obsequio de tirar a sacola de compra do meio das minhas pernas, por favor? Ah, muito obrigada, viu? Calma, Fátima. Não, calma nada. Eu não quero passar o meu dia com as coxas cheirando a banana prata, né? Vou dizer uma coisa, viu? Esse ônibus aqui é a sucursal do inferno! É igualzinho a ontem. Ontem você estava achando um espetáculo. Mas ontem não tinha sido abandonada, pelada, no meio da rua. Foi engraçado pra cara. Eu também achei. Mas olha, o Armani não pode saber disso, hein? Porque pra ele eu estou sofrendo e muito. E quando essa guria for embora, ele vai me pagar de culpa a confusão que ele armou. Nem fala dessa garota que ela saiu com o Jurandir. Mentira. Será que o Jurandir deu um crel nela? Como é que eu vou saber? Ah, pergunta pra ele. Ah, tá. Jurandir, você pode me fazer a fineza de me contar se você deu um crel na sobrinha do Armani? Não dá, né, Fátima? Ah, não dá porque você é a namorada dele. Ele não é meu namorado. Ah, então é melhor começar a ser, Sueli. Porque do jeito que as coisas vão, daqui a pouco vai passar uma guria, vai roubar o Jurandir de você e conta esse roubo. Não dá pra ir na delegacia fazer queixa, não. O que é isso? O que é isso, gente? Eu quero que eu não sou aqui. Djalma, você tá passando ponto? Você tá pensando em vender a loja? Agora cismou com essa bobagem. Eu tive uma grande decepção. Meu pai não era quem eu pensava. O que foi, Djalma? Você foi adotado? Não. É que meu pai, ele era, assim, diferente. Diferente do quê? Como é que eu posso achar? Meu pai era... Eu não ia ver nada, irmão. Você foi para o quê? Bicha. Meu sogro era bicha. Pronto, falei. Mas você não sabia? Mas vocês sabiam? Não, o pessoal da rua não fala, né? Falava o quê? Assim, nosso pai do Djalma é uma maior bichona. Uma vez um cara também falou pra mim, tremendo pederasta, o pai do Djalma. Para, Fátima, para. Nossa, a gente fala de todo mundo, né? No caso, é meu pai, né? Sim, e por isso você vai querer vender a loja? Loja de roupa de noiva não é coisa pra homem. Djalma, você vai fazer o quê, Djalma? Você vai abrir uma oficina mecânica? É uma academia de jiu-jitsu? Ou um posto de gasolina? Bom, mulher, agora leva pro estoque isso aqui, porque depois eu levo isso aqui. Oi, Fafá, olha aqui. O vestido da patrulha. Pelo amor de Deus, se não me amasse, não me suja, não me estraga isso não, tá? Eu peguei escondido dela. Se ela descobre, é capaz de botar até vender no meu jantar. Era uma ótima ideia. Fafá, que tromba é essa? Armani, ontem eu fiquei nua em Copacabana por tua causa. Nua? Nua como? Nua, nua, nua. Se não fosse calcinha sutiante, ia ser perda total. Eu perdi essa videocassetada. Mas como é que aconteceu isso, Adoel? O que aconteceu? Meu vestido ficou preso na porta do teu carro. E eu fiquei gritando por você. Armani, Armani, você nada. Arrancou com o carro, levou tudo junto. Não, que acelera. O vestido... O quê? Fátima? Fátima, o seu vestido ficou preso na porta do meu carro? Ficou. Se minha mulher viu isso, Fátima, acabou. Eu vou botar pra fora de casa, Fátima. Eu não vou prever as crianças. Eu vou ter que pagar a pensão alimentícia, Fátima. Calma, Armani. Não, calma, você não tá entendendo, Fátima. Acabou. Vai ser a desgraça, Fátima. Eu não vou ter onde morar. Eu vou virar um mendigo, Fátima. Será que dá pra você parar de dar tábua na minha cara? Você tem uma mão pesada. Nossa, é seu esse vestido de noiva? Por que eu quero um vestido de noiva se o senhor não me arruma um noivo? Eu te arrumei um jurandir. Pra mim e pra sobrinha do Armani. Ih, eu não fiz nada disso, não. Não vem de gracinha, não. Tá? Como é que um santo que nem o senhor pega uma menina que vai casar na igreja e joga pra cima de outro? Se o pessoal lá de cima ficar sabendo disso, vai caçar tua carteira de santo. Isso dá, no mínimo, um processo administrativo. Eu posso falar? Fala, desembucha. A culpa é sua. Você que ficou jogando ele pra cima dela. E você é boa de pontaria. Você vai acabar acertando. Ó, escuta aqui uma coisa. Não vai embora, não, porque eu ainda não acabei de falar. Você tá falando sozinha, Suelinha? Enlouqueceu? Ah, não. Ó, a pirralha já tá aí pra experimentar mais vestidos. Que vestido é esse? Esse é o vestido da mulher, do Armani. Peguei emprestado. Ih, ficou doida? Fiquei totalmente doida. Faço qualquer coisa pra aquela cobra voltar pro pântano de onde ela veio. Eu amei esse vestido. É igual da minha tia. É, igual, igual não é, mas parece. Que vestido é esse? Ué, um dos vestidos que você mandou trazer de São Paulo, Djalma. E quando foi isso? É 20 anos atrás. Não, eu adorei esse vestido. Ela adorou esse vestido. E o que vocês querem fazer com ele? Ah, a gente pensou em fazer um igual. Vai ser muito difícil. É ter uma renda combinada. Renda italiana com arremates dentados. Esses detalhes aqui em renda francesa. Os tecidos de hoje, nesse modelo, não vão da leveza. Vai ficar pesado, sem glamour. E o caimento vai ficar diferente. Nossa, como ele entende, né? Você é estilista da loja? Estilista da loja? Se eu fosse dono de um posto de gasolina, esse tipo de coisa não me acontecia. Olha só, eu não quero outro vestido. Eu quero aquele vestido. Mas aquele vestido ficou grande em você, não é, Fátima? Ah, mas nós podemos apertar, não é? Sério? Claro. Não, nós não podemos apertar o vestido porque ele é de outra filial. Esqueceu de outra filial? Não, eu não esqueci. Eu só estou pensando é na Carol. E ela merece, no dia mais importante da vida dela, ter tudo o que ela sempre sonhou. É que só tem um detalhe. Eu não queria que apertasse tanto o vestido. Não, eu vou apertar. Esse vestido está muito largo. Não sei, mas é que o casamento daqui a três meses. Daqui a três meses não vai mais estar tão largo. Aí vai casar, está pensando em engordar, vai comer um boi. Acho que ela está falando de outra coisa. Que outra coisa? Se não é um boi, é o quê? Um bezerro. É isso. Que bezerro, gente? Parece o globo rural isso aqui. Vocês estão falando o quê? Ela está grávida, Fátima. Agora eu entendi. Veio fazer enxovão no Rio de Janeiro, hein? Escondeu da família. Ninguém da sua família sabe, não? Nem pode saber. Minha família é careta. E se minha mãe souber, ela hiperventila na hora. Isso aqui pode ficar só entre a gente? Entre a gente como, assim, tipo segredinho, amiguinhas pra sempre? Isso, tipo amiguinhas pra sempre. Ah, não sei, Carol. Eu não sei se eu posso esconder uma coisa dessa do seu tio Armani. A não ser que o tio Armani também tenha alguma coisa pra esconder. Tipo o quê? Tipo você, Fátima. Ah, o acordo é muito bom. Amigas pra sempre? Fechado. Amiguinhas pra sempre. Fechado por você, Sueli? Não, não. Por mim, ainda não. Que eu queria combinar um negócio aqui com você. Amigas pra sempre não dão em cima do namorado da outra. O que você tá falando? Do Jurandir. É, tem uma coisa pra te falar do Jurandir. Djalma, o que você tá fazendo? Seu pai não merecia isso, viu? Você tem razão. Ele merecia um retrato mais colorido com o arco-íris atrás. Para com isso, vai. Você nem sabe se seu pai era realmente gay. Você foi a primeira a dizer que ele era. Eu julguei o meu sogro, Djalma. Meu Deus, o velho não tava nem aqui pra se defender. Eu falei o que as pessoas falam, entendeu? Olha só, essa echarpe. O homem não usa uma echarpe dessas, né? Djalma, então o seu pai era gay por causa de uma echarpe? Não me importa se meu pai era gay ou não. Eu não quero que as pessoas falem dele pelas costas. Mas vou falar o quê, profito? O que que vão falar? De um homem que trabalhou a vinda inteira, que deixou uma loja pro filho. Oi, Djalma. Oi, Flavinha. Oi. Quem é a bichona? O que que foi? E aí, Sueli? Vai me mandar direto pro inferno ou vai pedir uma entradinha antes? Não, eu... Eu queria saber como é que foi a sua noite com a sobrinha do Armani. Melhor mudar de assunto. Sabe como é? Eu não quero te magoar. Eu só posso adiantar que a coisa foi intensa. Só se eu vou te dar um toque, tá, Jurandia? Que a menina já contou tudo. Tudo o quê? Tudo. O forró, o táxi. A amarelada que tu deu. Ela disse que eu amarelei? Ela que amarelou na hora de contar pra vocês que o Jurandia aqui é uma máquina de sexo sem freio. Menos, tá, Jurandia? Jurandia, ela contou que você não fez nada com ela. E eu... Vou vir lá. E eu... Eu queria pedir uma coisa. Ai, fala, Celina. É... Jurandia, quer namorar comigo? Ele mudou de ideia, por quê? Porque é de você que eu gosto. Porque você é o príncipe da minha vida. Porque eu te amo. É... Tirar o chapéu Não posso dar mole se não conseguir... Eu quero é de mim. Podemos fazer os pedidos agora, por favor? É. Vamos. Chalita quer saber que que o retrato da vela da Jalma tava fazendo na lixo? Seu Chalita, o Djalma jogou no lixo porque tá desconfiado que o pai dele era boiola. Gay. A palavra certa é gay. Quando o Chalita abriu o restaurante aí na rua, também sofreu muita discriminação. Brigonceito. Debocharam muito porque o Chalita naquela época não falava português direito. É. E quando faziam piada, sabe quem defendia a Chalita? Seu babai. Por isso eu fico muito triste de ver da Jalma fazer com o velho babai aquilo que fizeram com o Chalita. Só tem toda a razão, seu Chalita. E nós não vai querer que jogue retrato na lixo e nem que feche loja. Desculpa, seu Chalita. E da Jalma vai ter que pedir desculpa pra babai dele. Porque não me odeia, lá em Líbano, tem um ditado que diz assim. Tem camelo que gosta de esfira, mas tem camelo que gosta de quibe. Fazer quibe. Que tipo de camelo era o papai? Meu babai não era camelo. Seu babai era seu babai. Bom, Carolzinho, eu não tô querendo te apressar não, mas eu acho melhor você ir voltando logo, porque daqui a pouco o seu noivo vai achar que você fugiu com o outro, vai dizer até que eu paguei o táxi, né? Ah, tio, posso te pedir um favor? Sim, o que você quiser. Você entrega isso aqui pra Fátima? É o vestido dela, tava no seu carro. Que é isso, menino, mas... O que é que o vestido da dona Fátima estaria fazendo no meu carro, né? Esse vestido deve ser da sua tia. Então tá, vou entregar pra ela, antes de ir. Não, eu acho que é melhor a gente primeiro perguntar pra Fátima se não pertence a ela. Não é nada disso que você tá pensando, eu posso te explicar. Ah, não, não precisa, tio. Não, mas faz questão. Eu tive um negócio com essa mulher, eu tive coisinha. Isso é passado. Tio, eu... Tá certo, eu tenho um caso com ela. Por favor, não conta nada pra sua tia, porque eu quero contar pessoalmente pra ela, entendeu? Eu quero olhar nos olhos dela feito um homem e quero contar a história toda pra ela. É claro que vai ser uma desgraça, é claro que ela vai querer se matar. Eu não vou suportar a culpa. Começar a beber, a me entregar pras drogas pesadas. Seus primos, meu Deus. Eles vão crescer no orfanato. Olha, tio, não precisa contar pra ela. É sério. Tem certeza? Uhum. Não, porque eu também não quero ficar vivendo uma mentira. Eu acho saudável. Mas se você tá pedindo, eu posso por você poupar a sua tia, tá bom? Tá? Vou fazer isso por você. Tá feliz? Tô. Vem cá. Dá roupa no seu tio aqui. Bom dia, hein? Obrigada, tio. Ô, Sr. Chalita, não tem ninguém pra me atender, não? Eu não, tá pedindo de Fátima. O que que quer? Você vai deixar o seu garçom ali te chamar com a cliente? Se o senhor não for tomar uma providência, sinceramente, não tem nem sentido eu permanecer nesse estabelecimento. Ô, Jarendi, quer soltar, sair livre e entender Fátima aqui? Maluca da cabeça, não sei? Nossa, Sr. Chalita. Tá implicante, hein? Não implicante nada, eu tô com fome. Vocês têm a noite inteira pra ficar nesse chamego aí. Ô, Fátima, eu não tenho culpa se eu exerço o fascínio na mulherada. Que isso, mulherada? Que mulherada é essa? Que maneira de dizer, Sussu. Ai, que maneira feia de dizer. Olha, gente, eu não tô aguentando desculpa, eu vou resolver o meu problema de fome ali no podrão da esquina. Eu vou contigo, você fica com a mulherada. Isso saiu, isso saiu. Eu não tinha impressão. Ô, de casa, vem devolver o vestidinho da senhora e sua esposa. Também tem uma coisa pra te devolver, tá aqui, ó. Aliás, quem encontrou isso aqui foi a sobrinha dela, tá? Inclusive, ela já sabe de tudo. E daí que ela sabe de tudo? E daí que eu fiz uma promessa pra São Judas Tadeu. Eu fiz o seguinte, São Judas Tadeu, não sei se você sabe, mas ele é o santo dos desesperados. Desesperado, não sei se você percebeu no caso, sou eu. Tô percebendo. Eu fiz o seguinte, eu prometi pra ele que se a Baixinha não abrisse o bico lá em casa, eu nunca mais trairia minha mulher. Nesse caso, é digníssima. Ela mesma. Você deveria fazer promessa pra deixar de ser burro, Armani. Sabe por que a pirralha não vai contar pra ninguém? Porque ela está grávida. Ela tá grávida? É, é por isso que veio pro Rio de Janeiro pra esconder da família. Fica tranquila, irmãezinho, que ela tem o rabo preso. Não, peraí, se ela tivesse o rabo preso, ela não tinha engravidado, né? Como é que é? Grosseria, irmã? Tem alguma coisa ainda que eu não saiba? Tem. Uma bobagemzinha só. Tá logo, né? Uhum. É uma ordem de serviço. Uhum. Fátima, você alugou o vestido da minha mulher pra sobrinha dela? Eu não tive outro jeito. E até devolveu o dinheiro pra você, sabe? Falando sério. Mas aí você destruiu o meu vestidinho e eu resolvi ficar com o dinheiro pra mim. Agora a gente tá kit, não é, irmã? Não, peraí, que é isso aí? Fafá, você tá doida, Fafá? O vestido da minha mulher. Eu sei, mas a pirralha só vai usar um à noite. Depois ela devolve. Eu vou falar o que vai pra toda? Você vai fazer aquilo que você faz tão bem, não é, irmã? Mentir. Eu, Djalma, vou precisar sair mais cedo hoje pro almoço. Algum problema? É o meu dente voltou a doer. O dentista disse que me atendi. O que que foi? É alguma epidemia de cáris? Por quê? Porque eu também liberei a Sueli pra ir no dentista. Pode ir, sim. Suelinha? Você vai no dentista? Eu vou com um borbo e bem, Pedro. Você não pode fazer uma coisa dessa. Quem inventou essa desculpa fui eu, é minha. Tchau, bem. Tchau. Djalma, é isso mesmo? Você vai liberar os duas pra ir ao dentista? Você quer o quê? Que elas atendam os clientes sem um dente na boca. Djalma, você não percebeu que elas estão mentindo? É verdade. Elas podem ter ido num hotelzinho. Se apalparem. Djalma, você me conta aqui. Perguntaram pra mim se ainda gostam dele. Djalma, é isso mesmo? Por favor. Responde-te-lhe o ódio. E morro de amor por ele. Se o Chalita, por acaso era nessa mesa aqui que meu pai almoçava? Era que meu babai ficava o tarde inteira conversando com o Chalita. Vocês eram muito chegados, né? Não, não, o Chalita não era. Babai da Jalma que era chegado. Djalma, que era chegado. Djalma, que era chegado. Obrigado.